Talibã no mic, tô abrindo espaço A carnificina ainda nesses traços Igual desinteria, mata a pena, triunvadia E tipo na sua vida vai romper os laços Tipo uma praga não tem o que fazer Tudo que a gente toca vai apodrecer Bombardeia, tô listante, não tenho lazer Erradificando tudo aquilo que cê pode ver Acho engraçado que vai ter otário Que depois do ataque pede cessa-fogo E desaparecendo vai ter que tá vendo O problema é seu, se achou que era um jogo Morre pela boca verminho fudido Tão menosprezível, digno de dó Mas é contundente, nós é o remetente Concordar com a gente somente é um corró Tarde demais pra voltar atrás É tipo um gore que cê nunca viu Chama a entidade o que você quiser Pro que deve é rasgo igual fuzil Aniquilado, esse é só um coitado Horta a cabeça, o resto é descartado Eu vou descartar, eu vou jogar no lixo Encontrado por carnivais É sem vestígio, a mãe perdida Ela não sobe de nada Matei esse cuzão, foi só tiro na cara Abilante é desse jeito, os moleque metem a mala Vê pegar o blood face, eu te despacho pra rabia O seu granimão, se te tá cheio de marca No QG do Abilante vou colocar na entrada Eu não gosto de ameaçar na sua casa Eu invadi titia, só parei de madrugada Quando o seu sangue pingava, fazia porcariada Sua mãe foi de base, no tanque eu a focava Delírios na minha mente, o efeito não passava Velocímetro quebrado, e dois no porta-malas Vai bater cabeça no inferno, alma frustrada Gritos de desespero, na música são ampliada Eternizado, um fodido e mal falado Aqui é gore rap, você foi decretado Alimentando ódio, barulhos de estática, energia espiritual Ectoplasma caminhando no umbral, ao lado de espíritos obsessores Rancores do passado, mentes jovens e terrores E ante ninguém, no carnaval, eles podem ultrapassar os seus círculos de sal Sua persona não grata, o obscura Barris de ácido, uma canificina pós-loucura Continua perpétua, pura e sintética Mas bate uma brisa mesmo sendo maléfica Vai zoando, vai me chamando de esquizo Vou rir do seu cadáver, destroçado no abismo Cinismo, a solidão pode ser mais ruim Principalmente agora que minha turma se botou contra mim Estilo TED, Cazin, se implantando bomba caseira Canivalismo, se fora o júri de focinheira Mordendo seu pescoço, vampirismo, ritualístico Cortando só jugular no dente, presságio apocalíptico Totalmente chapado, em busca da iluminação Conectando o que é real, com alucinação Uma fração de segundo, as bombas explodirão Pilha de cadáveres carbonizados por todo campo de visão